Agora é pessoal. Quero saber quem foi o canalha que se meteu com a minha família. Tudo aponta para uma suspeita. Paola? Isso não faz sentido. Se eu não tivesse visto, eu também não teria acreditado. Essa mulher que você viu no vídeo, não sou eu. A Paola tem um quadro de personalidade múltipla. Temos que interná-la o quanto antes. Nesta quarta, nove e meia da noite. Nunca mais vou conseguir sair daqui, nunca mais. A Usurpadora. A Usurpadora.